Esse pode ser o vídeo mais maluco do YouTube, do meu canal, claro. Mas eu vou postar, gente, viu? Na minha cabeça, viu? Vou postar, vou postar porque eu acho que vai dar bom. Então, vamos lá. Vou gravar um vídeo aqui na madrugada, tá? Não é narrado. Olha, um vídeo não narrado. E aí vai ter uma mistura aí de suzoco, voz suave. E é isso, pessoal. É o vídeo da madrugada. Tá? Eu acho que agora deve ser umas duas horas da manhã, não sei. Acho que sim. Vou mostrar a minha casa pra vocês na madrugada. Não vou mostrar todos os cômodos porque lá no quarto o Carlos tá dormindo. Lembra que ele acorda quatro horas da manhã pra ir trabalhar. Então, vou mostrar. O Dudu está aqui, ó. Deitado na sala porque o Dudu tá com certa dificuldade pra dormir cedo. O Carlos vai dormir nove horas porque ele acorda às quatro. E eu fico aqui na sala com o Dudu, né? Porque ele demora muito pra dormir, ó. Aqui tem o Asleta que ele deixou. Gente, deixa eu tirar o meu chinelo porque ele faz muito barulho. Vou tirar o meu chinelo porque ele faz muito barulho. Deixa ele aqui, ó. Ali tem um sofá, não vai dar pra mim, mas tem um sofá do Dudu. Aqui tem o colchãozinho que daqui a pouco eu vou deitar com ele. Aqui, no final de semana, quando o Carlos não vai trabalhar, aí eu fico lá no quarto com ele. Mas durante a semana eu prefiro ficar aqui na sala com o Dudu porque eu gosto de assistir dorama de madrugada, né? E eu não quero trabalhar o sono do Carlos, né? Então, às vezes eu dormo no quarto do Miguel, né? Às vezes. Mas eu prefiro ficar na sala por causa da TV. Então é isso, gente. Aqui. Aqui tem a prateleira que eu deixo os livros do Dudu, tá? A prateleira que ele ama, essa prateleira aqui. Essa é a minha mesa bagunça, gente, tá? Essa bagunça aqui. Todo dia eu tento arrumar, mas eu nunca consigo. Aqui tem um pijaminha que eu ganhei da minha vizinha. Ah, inclusive, esse pijama que o Dudu tá, é do Bob Esponja. Deixa eu ver só pra eu ver. Ele ganhou da minha vizinha também. Ela deu esse pijama pra ele e esse aqui pra mim. Muito fofo, né? Aqui é a minha mesa de bagunça. Aqui tem um pouquinho de esmalte, gente, aqui. Eu tava querendo gravar um vídeo de esmalte pra vocês, dos meus esmaltes favoritos. Então, se você quiser vídeo de esmalte favoritos, me dica, tá? Ali tem um vídeo do melão que eu tenho que gravar pra gente. Ó, tem até as coisinhas ali separadas já. E aqui tem... Os esmaltes favoritos. Eu vou gravar, gente, um dos meus esmaltes favoritos. Tudo acabou de se mexer. Aqui tem o bebê do barão. Aqui tem o bebê do barão. Aqui tem algumas coisas do Dudu. Ah, gente, aqui tem o bebê do barão que eu fiz pra ele, olha. Tudo ama o bebê do barão. Então, essa mesa aqui, amanhã eu vou limpar ela. Aqui tem esse espelho que era uma borda de espelho, gente. Era uma borda de espelho. Uma borda de espelho, gente. Era uma borda de guarda-roupa. Aí eu fiquei com dó, gente, de jogar fora porque é um espelho grandão. Aí eu deixo aqui na sala. Acabei de pisar lá. Ali tem meu... Esqueci o nome daquilo ali, gente. Como que é o nome daquilo ali? Gente. É... Tapete, gente. Oh, meu Deus, tapete. E aqui debaixo da mesa, gente, olha só. Cheio de brinquedo. Ele não brinca, né? Tá cheio de... Ele se virou. Tá? Aqui minha TV sim. Aqui tem uns livros, gente. Olha só. Uns livros tinham mais coisas aqui, só que eu tirei. Minha TV, gente. Minha TV é bem pequenininha. Na verdade, essa TV é do Miguel. A nossa TV da sala, ela queimou. A gente teve que pegar a TV do quarto do Miguel e colocou na sala. Aí o Miguel está sem TV no momento. Tá? Então, essa aqui é a minha sala. Ali dá meu sofá. E aqui é minha cozinha. Minha cozinha. Vou mostrar a cozinha pra vocês. Gente, antes de ir para a minha cozinha, mostrar pra vocês minha cozinha, eu vou... Eu mandei aqui, gente, olha o nome das pessoas que me ajudaram muito no outro vídeo lá com Valeu Demais, tá? Então, vídeo dedicado a vocês, gente. Gente, muito, 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 muito obrigada. A gente conseguiu bater os 100 dólares e eu vou receber o mês que vem, gente. Eu nem acredito, gente. Eu nem acredito. José, Ana, Flávia, Mayra e Emanuel. Gente, muito, 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 muito obrigada, tá? Vocês estão me ajudando muito. Vocês nem imaginam como. Vocês viram que agora a gente está conseguindo comprar nossas cozinhas aqui pra casa. Gente, eu estou tão feliz. Minha cozinha vai ficar a cozinha de boneca, como eu sempre sonhei. Então, vamos lá, gente. Deixa eu colocar de volta lá, gente. Esse vídeo é um vídeo assim, bem, bem diferente, então, né? Mas eu acho que vocês vão gostar. Então, voltando. Gente, eu nem mostrei aqui. Olha isso, gente. Tá, isso daqui é o que Dudu, Dudu, pega tudo na minha casa. Gente, ele tem uma... Gente, não é uma blusa. É um baninho de chão. Meu chão aqui estava sujo. Aí eu coloquei esse baninho de chão aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse livrinho aqui, tá sendo o livrinho no momento. O livrinho favorito do Dudu. É ele, gente. É o alfabeto aqui, ó. Gente, o livro favorito do Dudu. Olha só que coisa mais linda. E vocês acreditam que esse livro aqui era do Miguel? Gente, era do Miguel. Ele dá riscatinho assim, ó, que era do Miguel. Gente, eu tenho muito livro aqui que era do Miguel. E agora eu vou falar sobre o Dudu. É de atividade. Eu sempre gostei muito de comprar livro pro Miguel. Aí aqui é o negocinho do alfabeto. Que veio nessa caixinha que é esse daqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. O Carlos acabou guardando aqui dentro. Nessa caixa. Deixa eu mostrar que o Dudu brinca com isso daqui o dia inteiro, gente. O dia inteiro. Esse negocinho de letras dele, ó. Aqui tem o alfabeto, ó. O Dudu brinca o dia inteiro. Isso daqui eu imprimi pra ele. Esse negocinho aqui, ó. Que é o de um desse que ele tá assistindo, né? De moleques. Aí eu imprimi pra ele. Parece o Carlos, não parece, gente? Olha, deixa eu ver se dá pra eu ver direito. Gente, eu falo que parece o Carlos por causa do pezinho. É o Carlos aqui, ó. Aí aqui tem um monte de lindas, ó. Olha só. Muito legal. Ele coloca no óleo, gente. Diretinho do alfabeto. Esse daqui é o brinquedo favorito do Dudu. Esse aqui, ó. Isso. O livro. E esse aí é o que a gente comprou hoje pra ele. Ele tá aqui, gente. Com o seu mais liso. Vamos para a minha cozinha, gente. E a minha brindadeira elétrica. Que é a coisa mais linda de Deus. Eu lavei a parte de baixo aqui. Eu vou até pegar pra colocar, gente. Ai. Ai, ó o barulho, gente. Mas é assim, gente. Vai ser um ASMR, assim, viu? Vou colocar aqui de volta. Vou tentar colocar devagar, assim, pra não fazer muito calor. Gente. É a coisa mais perfeita do mundo isso daqui. E é lindo, né? Parece um objeto de decoração, gente. Olha só. Parece um objeto de decoração. Ai, é muito lindo. Aqui a minha gatinha, gente. Gente, eu não vou mostrar os armários por dentro. Porque eu não estava preparada pra esse vídeo. Então, olha aqui dentro. Tá uma bagunça aqui. Ah, bagunça que tem em toda casa, tá? Eu vou só abrir aqui. Só pra vocês terem noção da bagunça. Olha só. Gente, tá muita bagunça. Muita bagunça. Não vou nem... Eu não vou nem me atrever. Aqui é a minha garrafinha de café. Coisa mais linda do mundo. Minha garrafinha de café aqui. Meu monte. De bolacha que está vazio. Bolacha e biscoito. Não sei. Está vazio. Mas tem biscoito lá no armário, tá, gente? Mas é porque... Eu não coloquei... Aqui tem duas xícaras. Essa xícara aqui, gente, é praticamente um brinquedo do tudo, tá? Porque todo dia ele pega pra brincar. Então, ele não usa pra tomar café. Aí, ela é de plástico. Porque... Tudo pega todo dia. Pra brincar. Então, aqui tem esse vaso de bruninha. Esse vasinho. Ele é de vidro. Aí, tá bem que o Dudu não pega ele. Então, ele fica assim aqui, ó. Às vezes, ela fica ali em cima, tá? Às vezes, ela tem aquela luzinha pra guardar. Aí, aqui, ó. Colocam as tassas que eu comprei no final do ano passado. Aqui, meu microtos. Gente, meu microtos que meu pai comprou pra mim já quebrou. Vocês acreditam? Porque assim, meu pai comprou ele usado, né? Vocês sabem, né? Eu ganhei ele no meu aniversário do ano passado. Aí, ele já veio usado. Tadinho. Aí, ele quebrou. Aqui, a parte de baixo, ó. Tô de noite. Ó, quebrou também daqui. Ó, quebrou. Aí, não dá. Eu até tentei colar, mas não adiantou e quebrou de novo. Aí, tá assim, mas ele tá funcionando, tá? Tá aqui. Aí, ele tá aqui, mas tá funcionando. Então, a gente abre por aqui, ó. É mais complicado pra abrir, mas tudo bem. Ali tem meu focal. Ali meu tanquinho, gente. Meu tanquinho que já tá querendo me dar dor de cabeça. Essa semana, ele me deu uma dor de cabeça. Esse tanquinho que eu só vou contar pra vocês. Vocês não vão acreditar. Mas tá aí. Guerreiro. Eu tô com ele há o quê? Há quatro, três anos, eu acho. Guerreiro, guerreiro. Gosto muito dele. Apesar da dor de cabeça que me deu essa semana. Aqui tá a minha princesa, gente. Minha plantinha, gente. Gente, deixa eu mostrar a minha plantinha pra vocês, que ela é muito linda. Gente, ela tá nascendo uma plantinha aqui, olha. Tá vendo aqui? É uma novinha que vai nascer. Eu tô com o dedo muito bem, tá? Eu comprei esse vaso, mas eu vou colocar aqui. Esse banquinho aqui, gente. Ai, foi meu papai que fez, gente. Vocês sabem que meu papai, ele é um artista, então ele fez esse banquinho. Ele fez vários, gente. Tem vários bancos aqui em casa que foi ele que fez. Aí, eu deixo a planta aqui, mas ela não fica aqui, sim. Eu deixo ela aqui, mas eu deixo ela ali também, porque ali ela pega sol. Ali tem minha batedeira, ali tem meu lixo. E aqui tem o armário que eu coloco comida. Gente, se vocês gostarem desse vídeo, eu tô precisando de trazer outro vídeo mostrando pra vocês o armário por dentro. Aqui tá a minha geladeira. Ah, eu também posso fazer... Mostrando a geladeira, gente. Eu preciso passar um baninho aqui. Mostrando a minha geladeira, tá? Então, comentem aí. A gente pode fazer assim, que tal? No próximo vídeo, eu posso mostrar o meu armário de comida. E a minha geladeira, o que que eu tenho dentro? Porque agora, gente, eu consegui fazer uma compra grande. E o meu armário... Agora ele é bonito, porque ele sempre tá cheio. E a minha geladeira também sempre tá cheia agora. Então, eu posso gravar esse tipo de vídeo pra vocês. Ai, que alegria. E aqui, gente, eu também não vou mostrar porque tá uma bagunça, né, gente? Mas se tiver muito like, se tiver muito, valeu demais nesse vídeo. Muito like, muito comentário. Eu gravo o próximo pra vocês, tá? Então, eu espero vocês no próximo vídeo. Aí, ali... Deixa eu mostrar. Ai, gente, não vai dar pra ver. Ali é a porta do banheiro, tá? Aqui é a porta do meu quarto. E aqui é a porta do quarto do Miguel. Aqui é a parede que eu vi, gente. Vocês lembram dessa parede? Linda, maravilhosa. Gente, agora o Carlos quer que eu faça lá naquela parede. Porque ele quer comprar uma mesa que tenha as cadeiras, né? Pra gente poder sentar na mesa, né? Como uma família. Aí, ele quer, depois que comprar a mesa, ele quer que eu faça naquela parede o mesmo desenho ou parecido. Mas eu não quero, gente. Eu não quero. Porque eu acho que vai ficar feio. Eu não sei. Quero a opinião de vocês. Pessoal, eu vou mostrar o quarto aqui. Porque dá uma tristeza, gente. Mas é vida de dona de casa. Vou tentar abrir aqui. Que é o quarto do Miguel. O Miguel tá na casa do pai dele. Eu já falei, né? Vocês têm a luz e se preparem. Gente, não se assustem, tá? Não se assustem. Não se assustem. Porque ali é a roupa que eu tenho pra dobrar e guardar, gente. Amanhã eu tô lá assim. Ah, tá. Porque eu vou ter que dobrar. E guardar todas aquelas roupas. Aqui é o peso do Dudu. Que ele não usou uma vez só. Ali tem a caixa da minha frita dele. Porque eu quero gravar outro vídeo dela. Então eu não joguei a caixa fora. Aí eu tenho que arrumar isso aqui. Eu tenho que dar um jeito nesse quarto aqui. O Miguel vou dar a primeira semana que ele está de volta. Ele passou um mês na casa do pai dele. Um mês. Já tem um mês e dez dias que ele tá lá, viu? Um mês e dez dias já que ele tá lá. Aí eu vou dar um jeito aqui nesse quarto aqui. Amanhã. Amanhã eu vou dar um jeito nisso. Gente, ele tem uma foto da Monique do Rupa. E tem o Bruno, gente, ali, ó. Só que a foto meio que se apagou. Eu também tenho que renovar essa foto. Ai, gente, quem lembra dessa parede aqui que eu fiz? Eu desenhei. Quem lembra? Quem lembra? Quem lembra? Olha, gente, o desenho do levantinho. Eu fiz, eu acho que eu tava já no final da gestação. Aí eu coloquei ali, ó. Carlos Eduardo. Que às vezes eu esqueço que ele se chama Carlos Eduardo. De tanto que eu chamo ele de Dudu. Eu esqueço. Esse ano eu quero dar uma renovada aqui no quarto do Miguel. Eu quero colocar uma... Gente, como é que é o nome? É uma cabeceira? Eu não sei, gente. É uma cabeceira que pega na lateral e ali, tá vendo? Eu quero pintar também, que ele pegou um pouquinho de morro. Eu quero pintar o quarto dele. Eu quero colocar uma cortina. Aí esse ano eu quero fazer muita coisa, gente. Muita coisa me ajuda, hein? Eu quero fazer muita coisa. Aí eu quero colocar mais umas prateleirinhas pra ele colocar mais um ou alguns efeitos. Aí ele... Aqui, ó, gente. É os... Como que é? Mangá, gente. O nome disso dele. Aí tem esses quadrinhos que ele gosta. Eu quero colocar mais uma prateleira lá em cima. Pra ele colocar mais umas coisinhas dele. E amanhã eu tô lascada, né? Olha isso. Ah, tem uma toquinha do Dudu ali que ele ainda não aprendeu a usar. Gente, é isso. Se vocês quiserem coisa mais detalhada, me contem aqui no comentário, tá? O Dudu já mudou de posição de novo. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vlog. Vlog, vídeo mais aleatório do mundo. Mas eu espero que vocês tenham gostado. E não se esqueça de deixar o like, comentar. E quem quiser me ajudar com o Valeu Demais, eu agradeço. Então, é isso, gente. Amo vocês demais. Não se esqueça. Não se esqueça de comentar aqui se vocês gostaram do vídeo. E se vocês querem outros vídeos da geladeira do armário dos quartos. Nesse estilo aqui. Tá? Agora eu vou embora. Assiste um dorama. Não, gente. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou procurar um miojo. Eu acho que eu tenho um miojo lá no armário. Eu vou pegar um miojo pra comer. E assistir um dorama. Eu tô com saudade. Agora eu vou estar aqui com o meu amorzinho. Eu vou estar aqui com o meu amorzinho, né? Amorzinho. Ele tá tão fofo, gente. Com esse pijama do Bob Esponja. Então é isso, pessoal. Beijos.